Ah, iê, iê, cara, o Sérgio Marano, cara, quando o Batata fica feliz, ele faz o Marano, o Marano da Estadão, cara, Sérgio Marano. E aí, meus queridos coleguinhas da internet, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, você talvez até seja o Douglas, talvez você tenha conhecido o que se chame Douglas, não interessa, para você que está aqui, meu querido amigo, meu querido seguidor da Batata TV. Alright, i exorcisede de demons, his house is clean, somebody stop me, smoking, they call me Cuban Pete, I'm the king of a rumba beach, When I play the maracas, I go tic-tic-boom, tic-tic-boom. Querico, 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 querico. Ei, Silvia, tô só brincando com você, cara. Tô brincando. Olá, meu nome é Andy. Eu gostaria de... Obrigado. Por vir à minha música. Já sei o quê? Eu vou fazer, né? Abacaxi, do Abanaguio, do quem? Eu te odeio! Odeio, odeio, odeio. Odeio, odeio, odeio. Duplamente. Odeio todos. Tic-tac, tic-tac. O Natal já vai chegar. Tic-tac, papai, noel. Toca, macaco, toca! Crianças de hoje, tão insensibilizadas pela TV e videogame? Eu amo o Grinch. Eu amo esse filme. Eu amo o filme de Natal. O estranho mundo de Jack. Especialmente na versão do Nelson Machado. Excelente versão. Sabe o que é o Nelson Machado? O dublador do Kiko. Boa gente, gente boa. Bom dia, bota de bom. Se você quiser. Bye-bye. Chaves. 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 A menina de apósito. Jó, mas ela tá fome. Eu sou o terror que chega na noite. Eu sou o David Dunn. Lá fora, eu sou um corcunda. Eu sou... Vou também... Vou também... Se Deus quiser... Lá fora tem coisas que eu não lembro mais. Tem a... Esse filme, Corcunda de Notre Dame. É um filme muito triste. Porque ele fala sobre a friendzone. Esse mito que dizem que foi criado pelo Friends, com o Roger e Rachel, aquele eterno casal. O cara... Todo mongoloide, com a Jane Ferenis, tem uma hora ele conseguiu.